Olá, e aí, tudo bem com você? Hoje nós vamos continuar com a nossa série com quatro episódios sobre as funções essenciais à justiça previstas na Constituição Federal de 88. E hoje a gente vai entender direito sobre a advocacia no terceiro programa dessa série. Como estabelece o artigo 133 da nossa Constituição cidadã, o advogado é indispensável à administração da justiça. Eu sou Fátima Uchoa e quero você aqui comigo e com os nossos dois convidados a partir de agora. E bora olhar aqui para o nosso telão, porque eu já estou com os nossos dois ilustres convidados de hoje. Estou aqui com Guilherme Pedroso da Silva, que é advogado, professor especialista em direito tributário e presidente da Comissão de Direito Tributário da Subsessão de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Muitíssimo obrigado e muito bem-vindo, professor Guilherme Pedroso da Silva, que é o Entender Direito. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui nesse programa, que já acompanhamos por algum tempo no YouTube e, sobretudo, por estar junto com esse meu colega, amigo e irmão de docência, e, sobretudo, da advocacia, meu querido amigo, professor Leonardo Fetter. Então, muito obrigado pelo carinho. Vai ser uma satisfação estar junto com vocês. Com certeza. Satisfação, alegria toda nossa. Ele que é famoso nas redes sociais, como o professor Guilherme já antecipou, o doutor Leonardo Fetter, advogado especialista em direito processual, mestre em direitos sociais e políticas públicas. Ele também é palestrante e, repito, assim, ilustre figura das redes sociais. Muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado, Fátima. Obrigado, Guilherme. Vai ser um prazer, vai ser uma satisfação a gente poder conversar sobre algo tão relevante na minha vida, como é a advocacia. E agradecimento especial por esse famoso. Isso é uma bondade e um carinho de vocês para comigo. Não é verdade, mas, como a gente diz por aí, elogio a gente aceita de todos os lados. Esse carinho está muito bem danado. Espero que nossos amigos, estudantes e profissionais de direito gostem do que eles vão escutar hoje, nessa tarde, noite, madrugada, seja lá o momento que eles nos verem, porque eu sei que isso fica gravado eternamente. Então, nós vamos deixar juntos aqui hoje uma boa lembrança, pessoal. Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos juntos nesse papo, nesse diálogo sobre algo tão interessante como a advocacia. É sim, vamos sim para ambos os famosos das redes sociais e dos internautas. Não me deixam mentir, viu, professor Leonardo? Então, a gente começa com você, professor Leonardo. Eu gostaria de saber por qual motivo, então, a nossa Constituição cidadã trata da atividade de advocacia como indispensável à administração da justiça. Veja só, Fátima, como a Constituição foi inteligente, perspicaz na sua organização. Quer dizer, dividiu e apresentou a nossa organização com três poderes e definiu e deu para um dos poderes, que é o Poder Judiciário, uma qualidade muito interessante, que é a qualidade da jurisdição. O que é essa qualidade? Simplesmente e objetivamente, o poder de solucionar, de resolver conflitos. E por que esse poder de resolver conflitos é relevante dentro de um Estado democrático de direito? Porque nós não podemos permitir que nós, cidadãos, possamos perder, eu vou usar o termo nosso, gaúcho, perder as estribeiras e querer resolver conflitos sozinhos, ou usando a nossa própria força. Então, nós temos um órgão, nosso órgão jurisdicional, que tem esse poder. No entanto, ao resolver conflitos, há que se expor esse direito, o direito de cada um. E o direito de cada um, por vezes, ele tem diferentes formas de ser enxergado, de ser visualizado. Eu sempre uso o exemplo do pintor, porque se tu botarem os dois pintores na frente de uma mesma paisagem, na mesma hora, no mesmo local, eles vão apresentar paisagens diferentes. Mas nenhum deles está mentindo. São visões da realidade. O direito tem isso. As pessoas têm visões diferentes da realidade e, talvez, elas não estejam totalmente erradas, ou totalmente certas, ou mentindo, ou falando verdade. Eles enxergam a situação daquela maneira. E aí surge o advogado. O advogado surge como esse pintor, onde ele recebe daquele cliente do cidadão a função, a obrigação, perante o Poder Judiciário, de defender os seus direitos. É isso. Eu acho tão bonito isso, essa função do advogado, de representar pessoas, e muito dessa estrutura jurídica tão bonita e adequada que a Constituição criou, defender direitos do cidadão. Então, esse é o primeiro sentido, essa é a primeira função da advocacia. E aí emerge aquela outra circunstância, que é o tratamento, que é a equidade, que é o tratamento isonômico. Dentro de um processo, dentro de uma lide, dentro de uma disputa, todos devem ter o seu defensor. E vejam, e notem, um fato de ter defensor, não quer dizer que o advogado vai defender quem não tenha direito. Ele vai defender que, mesmo que a pessoa, que o seu cliente não tenha direito, ele é um sujeito de direitos. Pode até ser que ele perca a ação, mas ele vai perder a ação, ele vai ser responsabilizado, sendo respeitado, aqueles direitos primordiais que é o devido processo legal e o contraditório. Essa função, essa obrigação, essa presença do advogado dentro do processo, dentro da aplicação e do exercício da justiça, é essencial. E por isso, a previsão do artigo 133, e eu já faço uma observação. O artigo 133, ele vai além, porque ele ainda garante a inviolabilidade do advogado nas suas opiniões. E esta palavra, essa expressão de inviolabilidade, ela é muito importante dentro do Estado Democrático de Direitos. Agora, professor Guilherme, com relação a essa indispensabilidade da advocacia, isso independe aí se se trata de processo judicial, enfim, ou de natureza judicial ou administrativa? Sim. Só deixa eu, já vou fazer a primeira parte. O Fetter me anunciou como, né? Só me permita, só complementar, na verdade não é uma parte, é só complementar o que o professor Fetter mencionou, porque existe algo para mim que, até porque já estive do outro lado, junto ao Poder Judiciário, e depois sim, na advocacia, a advocacia para mim, ela pode ser resumida com a seguinte frase, a advocacia, ela serve para dar a voz para aqueles que não têm a voz na busca dos seus direitos. Acho que a nossa profissão, talvez, ela se torne tão bela em razão desses atributos que nós, advogados, temos e precisamos cada mês mais fazer o justo a fim de buscar a realização dos direitos daqueles que estão aí diante das mazelas legais, enfim, dos problemas legais que nós todos sabemos que existem em nosso país. Mas, aí sim, agora, respondendo a tua pergunta, eu quero te dizer que o advogado é indispensável para a realização da justiça. E eu posso te dizer que, tecnicamente falando, eu entendo que, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, o advogado precisaria estar à frente na realização dos direitos daqueles que estão aí sendo lesados. Mas, claro que, juridicamente falando, legalmente, é preciso dizer que, administrativamente, muitas vezes, o advogado não faz parte, ele não precisa estar presente para que a pessoa, o cidadão, busque a realização do seu direito. Aliás, eu também preciso lembrar aos nossos ouvintes que, mesmo judicialmente, nós temos os juizados especiais, que, em determinadas demandas, dependendo do valor, a parte prejudicada, enfim, o cliente, o cidadão, ele também pode buscar a realização do judiciário sem a necessidade de um advogado. Mas, efetivamente, aí a gente precisa separar o que é legal e o que, tecnicamente, eu entendo que é incrível e possível para uma boa defesa. Não adianta. A realização de um direito, ele precisa estar compatível com aquilo que está prescrito em lei. E eu aprendi com esse meu querido amigo e professor Leonardo, que a gente precisa aplicar aquilo que a gente lê e está dentro do caderninho. E que, muitas vezes, a gente sabe que as pessoas, enfim, as autoridades não aplicam efetivamente aquilo que está posto em norma. E esta interpretação e este cuidado com o que está legitimado na norma legal, enfim, no conteúdo legal, me parece que se torna algo privativo daquele que estudou, daquele que buscou o conhecimento para a realização desse direito. Portanto, muitas vezes, apesar do direito da lei facultar a presença do advogado em alguns atos, e aqui eu posso nominar, por exemplo, desde uma defesa administrativa e uma impugnação de um lançamento tributário, até uma ação buscando uma indenização por overbooking, por exemplo, por companhia aérea, aqui vou citar alguns exemplos, junto ao juizado, onde não se faz necessário o advogado, me parece que sim. Tecnicamente, seria o mais inteligente para o cidadão buscar a sua representação para a efetivação dos direitos. Falando sobre a atuação extrajudicial do advogado, agora com você, professor Leonardo, já me vem em mente os métodos alternativos, antichamados alternativos, hoje chamados métodos adequados para resolução de conflitos. Eu queria saber em que medida os advogados atuam nessa seara e se realmente eles devem contribuir para a não judicialização das demandas? Para te responder isso, a gente tem um pouquinho mais longe. Nós temos que enxergar as atividades privativas do advogado. E dentre as atividades privativas está, até em decorrência do artigo 133, a postulação em juízo. Quando eu digo postulação, eu estou dizendo que para entrar ou para buscar a tal da jurisdição, a tal da solução de um conflito, eu preciso ter um advogado. Claro que aí emergem exceções, o Guilherme já trouxe uma delas, que é a questão dos juizados especiais, onde não é necessário o advogado. A gente podia trazer também o processo administrativo, poderia trazer também o habeas corpus. Mas a primeira e principal atividade do advogado é ter essa atividade que é dele, e que é a privativa, que é o direito postular e o juízo. Só que não é apenas essa. Ele também atua naquilo que a gente chama de consultoria e assessoria jurídica. Essa consultoria e assessoria jurídica, ela deve ser dada, ela deve ser prestada, até porque nós somos prestadores de serviços, com um conhecimento, uma qualidade, uma visão, no sentido de que o advogado... Ninguém procura o advogado quando está com a vida boa, quando não tem problema. O advogado só é procurado quando tem problema. Ele é, essencialmente, um solucionador de problemas. Só que as pessoas, nos dias de hoje, quando elas procuram um advogado e elas têm um problema, elas já vêm com a solução do problema, pelo menos a solução que elas acham, que elas entendem adequada. Então, o advogado aqui, ele emerge também com a função de demonstrar a real situação. É quase como uma espécie de convencimento que ele tem que fazer para o seu cliente. E os clientes, ou os cidadãos, nesse nosso sangue latino, a gente gosta muito de brigar, de ter essa veia litigante que nós temos. E eu sempre digo que eu sou um advogado jurássico, então, essa veia litigante, por vezes, é mais forte. Eu quero a opinião do juiz, eu quero uma decisão do juiz. Eu posso até estar errado, mas eu quero que o juiz diga que está errado. O que nós estamos aprendendo hoje? Que, muitas vezes, a gente pode abrir mão de uma disputa judicial e buscar, através da mediação, através da conciliação, através da arbitragem, tão pouco utilizada no Brasil, soluções que, além de serem mais rápidas e mais baratas até, elas vão alcançar o objetivo do intercliente. Nós, como profissionais, eu já vou dizer uma outra coisa aqui para o pessoal pensar, eu tenho horror quando me chamam de operador do direito. Operador do direito, para mim, é o médico, aquele que opera, aquele que é o cirurgião. Nós somos exercitores do direito. E nessa condição de exercitores, por vezes, de artistas da lei, e aí aparece de novo aquela primeira pergunta, por que o advogado é indispensável? Porque a ele é dado o dever e a obrigação de conhecer a lei. E a gente conhecer a lei não é botar a lei no computador, é transformar a lei, adaptar a lei, eu vou usar o termo mais adequado agora, a interpretação da lei no sentido de aplicar ao caso concreto. E muitas vezes, a interpretação do Guilherme é uma, de uma norma, e a minha é outra. Não quer dizer que ele esteja errado e eu certo. Nós estamos entendendo e compreendendo a lei de formas diferentes. E o judiciário, o poder judiciário, vai entender da forma adequada, ou justa e correta para eles. Por que não buscar uma solução, e eu vou usar o termo que a minha mulher, que é especialista, que é essa solução alternativa, mas até para poder entender, até para ficar mais fácil de compreensão. Por que para todos os meus problemas, para todos os meus conflitos, eu vou buscar o judiciário? Por que eu não posso procurar uma solução alternativa? Por que eu não posso procurar, mediar a composição, o acordo, o acerto? E aí, muitas vezes, o nosso cliente, quando eu digo para ele assim, vamos fazer um acordo. Muito bem, o acordo é ele me dar o que eu quero. Não, para um pouquinho. Nós temos que ser malhados. Nós temos que entender que para fazer o acordo, por vezes eu tenho que abrir mão de algumas coisas, tenho que abrir mão de algumas circunstâncias que eu considero o meu direito. E eu, advogado, nessa sua função extrajudicial, de não levar para o poder judiciário, ou uma disputa, ele tem a obrigação de explicar, de mostrar. E nós, advogados, nós temos essa dificuldade. Nós temos essa dificuldade de aceitar que nós podemos tentar solucionar um conflito sem precisar do poder judiciário, usando essas outras técnicas. Tanto é assim que o próprio legislador inseriu no Código de Processo Civil a força, uma audiência de mediação ou conciliação, para que a gente se acostume a nós, advogados, principalmente os mais antigos, como eu. O Guilherme ainda é novo, não, a Nathalie Seandr. Está bem, está bem. Mas a gente tem que aprender que a gente pode usar essas formas que a gente não precisa judicializar e brigar perante o poder judiciário ou no poder judiciário. Temos essas técnicas, temos essas maneiras, temos essas formas e também nos cabe orientar o cliente nesse sentido. ele já começa, o José começou agora uma parte, ouviu, Fátima? Eu preciso fazer uma parte. Fica à vontade. Eu preciso fazer uma parte aqui, Fátima. E até para colaborar, enfim, trazer uma outra visão também, até porque já estive dentro do poder judiciário por bastante tempo da minha vida e o Leonardo sabe disso. a dificuldade, Fátima, de compreender esses métodos alternativos e soluções de conflito também se dá muito pelo fato de que tem advogados que eles lutam contra esses métodos. E eu vou explicar o porquê. Existem alguns colegas que infelizmente não gostam dessas soluções alternativas porque eles acreditam que um processo moroso ou um processo talvez mais brigado dentro do poder judiciário exista talvez melhores perspectivas de honorários. Isso é um fato que a gente sabe que acontece também. Então, assim, olhar para essas soluções alternativas, que sim, me parece que não é só um direito, mas é quase uma obrigação do procurador e do advogado buscar essa solução aos seus clientes, muitas vezes também passa pela necessidade também do resultado econômico do processo. E aí a gente precisa analisar e fazer uma análise econômica do processo efetivamente para o cliente e provar a ele que o processo que perduraram por bastante tempo ele só tem a perder e aí é que se torna relevante para o cliente a solução do conflito. Agora, também precisamos saber se o colega está disposto a abrir mão de possíveis honorários na busca da solução dos seus clientes. Eu tenho certeza que a grande maioria dos advogados hoje já enxergam essas soluções de conflito alternativos na esfera extrajudicial ou até mesmo utilizando. A gente tem aqui no Santa Cruz do Sul o Sejuski, por exemplo, que é brilhante, que faz um trabalho fantástico aqui e eu preciso ressaltar isso, a gente precisa também entender quais são as necessidades dos atores do processo para compreender se a busca pela solução do litígio imediata ou mais rápida, mais célebre, torna-se interessante para as pessoas e para as partes litigantes. Ótimas dicas que ambos deram para graduandos e recém-graduados no curso de Direito. Agora, professor Guilherme, vou usar até o sinônimo que o professor Leonardo deu para advogados, em vez de operadores do Direito, exercitores do Direito. Então, quais seriam, então, as exigências para se tornar um exercitor de Direito? E se, para quem cursou a faculdade de Direito fora do Brasil, quais são as exigências? Pode se inscrever como advogado aqui no Brasil? Bom, aqui no Brasil a gente tem algumas exigências que estão postas em lei e aqui nada melhor do que o professor Leonardo para estar explicando isso já aqui, é uma disciplina que ele ministra com talvez a maior perfeição desse planeta que a gente conhece aqui nesse Brasil. Mas, efetivamente, objetivamente, o que a gente precisa para ser advogado, para ser, então, o exercitor? Primeiro, ser bacharel em Direito, ser bacharel em Direito, muito embora hoje a gente saiba que o estatuto lá da OAB permite que o graduando, ainda em graduação, diante de estar completando lá seu salvo engano oitavo ou longo semestre, aí o professor Feta pode me corrigir, ele já pode estar realizando o exame de ordem. Mas, efetivamente, o exercício da advocacia, se está quando ele se torna bacharel em Direito, sobretudo, ele passe pelo exame de ordem, ou seja, ele passe por essa prova que visa avaliar, pelo menos deveria avaliar, muitas vezes a gente sabe que a gente tem algumas críticas quanto ao exame de ordem, que tange a sua forma de aplicação e talvez também as cobranças que lá são realizadas, mas efetivamente ele precisa passar no exame de ordem para que aí sim possa exercer a sua advocacia. E aí até aqui eu já vou passar para o Feta, porque certamente é uma matéria que ele domina melhor do que eu, sobre esse exercício daquele que busca a graduação fora. Feta, então eu vou passar essa bola para ti para que tu me complemente aqui, por favor. A condição de advogado no Brasil ela se alcança de uma maneira bem objetiva, respeitando requisitos. E aí é bom lembrar para os nossos graduandos e já quase graduados que o artigo 8º do Estatuto ele traz essas exigências ou esses requisitos. Como o Guilherme colocou, o primeiro dos requisitos é estar formado, é o nosso diploma. E dentre esses requisitos está sim a aprovação no exame de ordem. Então, poderia chamar como principais esse, mas a gente pode trazer outro que aliás atrapalha muito muitas pessoas porque aprovadas no exame de ordem não podem obter a inscrição na OAB, o que é a inscrição sim que te dá a condição do advogado. Quer dizer, passou no exame da ordem e tu não é advogado ainda. Vai ser advogado quando tiveres defluído a tua inscrição. E tem muita gente que é aprovada no exame de ordem e tranca numa outra circunstância, que são as atividades incompatíveis com a advocacia. Não pode obter ou vai ter a sua inscrição na OAB indeferida aquele que estiver exercendo uma atividade incompatível. Essas atividades incompatíveis também estão descritas no Estatuto, Lei Federal, como por exemplo, ser juiz, ser promotor, ser delegado, atividades relacionadas ao Poder Judiciário, ser ventuário, atividades policiais, tanto Polícia Civil quanto Polícia Militar. Ah, mas isso teve uma alteração. teve uma alteração onde se permitia que aqueles que têm atividades policiais poderiam advogar ou poderiam ter uma inscrição especial, mas essa alteração legislativa foi julgada inconstitucional pelo STF e voltou à redação anterior. Então, hoje, para obter a condição de advogado, eu tenho que respeitar aquelas condições, aqueles requisitos estabelecidos no artigo 8º e ter definido a inscrição. E aí vem a tua segunda parte da pergunta que é um graduando ou graduado em cursos de Direito no Exterior. Essas pessoas podem exercer a advocacia no Brasil ou obter a inscrição de advogado no Brasil? Pode, perfeitamente possível. Só que eles vão ter um outro requisito. Por quê? Porque o requisito de quem é graduado no Brasil é simplesmente demonstrar essa graduação, ou seja, o diploma. O diploma em outro país serve, serve desde que a ele seja dada uma característica, uma qualidade, que é a chamada revalidação. Esse diploma obtido numa universidade do exterior tem que ser revalidado. E esta função não é da OAB, é a função do MEC. Então, superados todos os requisitos do artigo 8º, aquela pessoa que pretende se inscrever na OAB e aí sim se tornar advogado, ela vai ter que buscar ao seu diploma obtido no exterior essa característica, essa qualidade da revalidação, que pelas regras do MEC, não são regras da OAB, tem que passar por uma universidade pública, ou seja, a universidade pública no Brasil vai ter que atestar, vai ter que dar força a este diploma obtido no exterior. Esta é uma exigência, este é um requisito para a pessoa que se forma, a pessoa que cola grau em direito numa universidade de outro país. muito parecido, aliás, já aproveitando, com a condição do advogado estrangeiro, aquele advogado que é advogado em outro país, ele pode exercer a advocacia no Brasil? Não. O fato de simplesmente ser advogado estrangeiro, eu sou advogado americano, inglês, alemão, eu posso exercer a advocacia no Brasil? Não. Ah, mas como é que eu posso fazer? Eu vou ter que me escrever? E para me escrever, ou para um advogado estrangeiro, se inscrever, ele vai ter que se submeter a todos os requisitos que qualquer pessoa tem, ou lhe são exigidos. Aqueles do artigo 8º. Ah, então o advogado estrangeiro vai ter que trazer o seu diploma e revalidar? Sim. O advogado estrangeiro vai ter que fazer o exame de ordem? Sim. Quer advogado no Brasil? Vai ter que respeitar as regras do direito brasileiro. Nós tínhamos uma única exceção a qual Portugal não está obedecendo. Era um tratado de reciprocidade, onde o advogado brasileiro poderia exercer a advocacia em Portugal e o advogado português poderia exercer a advocacia no Brasil, mediante simples registro. Só que a ordem dos advogados portugueses passou a não respeitar mais este tratado ou esta reciprocidade. Então, nós estamos hoje com essa lacuna a respeito do advogado português, do advogado português no Brasil e do advogado brasileiro em Portugal. Como é que a atividade advocatícia é exercida em uma sociedade de advogados? Teriam pré-requisitos para isso? Veja, Fátima, o advogado tem a possibilidade de trabalhar sozinho, tem a possibilidade de abrir o seu escritório, até dentro da sua própria casa e exercer a advocacia. E tem a possibilidade também de trabalhar na condição de pessoa jurídica, que é aquela outra pergunta da sociedade. E aí, a sociedade de advogados tem uma característica interessante, que ela pode ser tanto uma sociedade de um advogado só, ou seja, eu posso abrir, eu posso exercer a advocacia sozinho, eu posso exercer a advocacia sozinho como pessoa jurídica, sociedade de advogados unipessoal que se diz, e eu posso exercer a advocacia numa sociedade que a gente chama de pluripessoal, de dois ou mais advogados. É uma pergunta muito comum que fala, eu sou obrigado a abrir uma sociedade para poder advogar, para poder exercer a advocacia? Não, não és obrigado. Posso exercer a advocacia sozinho, lá no meu, sem ter essa pessoa jurídica? Pode. E aí vem, aí o que eu preciso, que é a pergunta da Fátima, tem uma série de requisitos para abrir uma sociedade, mas existem algumas coisas que, algumas regras bem práticas, eu não posso, para ser, ou para fazer constar como sócio de uma sociedade, eu tenho que ser advogado, essa sociedade vai ter que ter registro de seus atos constitutivos perante a OAB, não é perante a junta, não é perante cartório do título de documentos, e eu vou, dentro dessa sociedade, apenas atuar, ou esta sociedade vai atuar apenas na prestação de serviços advocatícios, ou seja, eu não posso colocar como atuação daquela sociedade por repagem de imóveis, não, não posso, porque não é uma atividade privativa da advocacia. E aí já vem uma outra circunstância, porque todo mundo sabe que o advogado para manter a sua inscrição na OAB tem que pagar anuidade, e aí vem a pergunta, mas quando eu for uma sociedade de advogados eu tenho que pagar anuidade para a sociedade? Existiam alguns conselhos seccionais que cobravam, efetivamente, até vir uma decisão do próprio STJ dizendo que não cabe a cobrança de anuidade para a sociedade de advogados. Aliás, uma decisão bem moderna a respeito desse sentido, que era uma discussão da OAB, que a OAB travou no sentido de poder cobrar também das sociedades a anuidade. Professor Guilherme, o professor Leonardo falou dessa anuidade paga a OAB para as sociedades advocatícias, mas o advogado enquanto pessoa física pagando essas contribuições para a ordem. Essas contribuições elas têm ou não natureza jurídica, natureza tributária, digamos assim? O STJ inclusive tem entendimento nesse sentido, né? É, sabe que eu estava esperando para você me perguntar isso porque é algo que é bastante discutido e eu vou te explicar o porquê, Fátima. Vamos para as questões. A primeira questão é a seguinte, nós precisamos entender qual é o regime jurídico da OAB para entender se a anuidade tem ou não tem natureza tributária, certo? Então, o que me parece que se tornou mais ou menos uma posição majoritária que o nosso regime jurídico da OAB enquanto Conselho de Classe é um regime sui gênero, ou seja, ele não tem e não recebe um regime de autarquia pública e por conta disso passou-se a compreender que a anuidade da OAB não tem natureza tributária e isso foi reiteradamente de ser decidido pelo STJ. Porém, eu preciso aqui citar um arresto proferido pelo nosso Supremo Tribunal Federal onde o Supremo foi instado a julgar a possibilidade de vetar o advogado, ou seja, suspender o advogado no exercício de sua atividade se ele está atrasado, ou seja, se ele não está contribuindo com essas contribuições. E qual foi a decisão do Supremo? O Supremo entendeu que para suspender o advogado atrasado das suas contribuições, enfim, das suas anuidades, ele precisaria estar reiteradamente atrasado por mais de três anuidades, por mais de três valores contribuições anuais. E aí, o que a gente precisa entender? O Supremo quando dá essa decisão, ele diz que não poderemos suspender o advogado porque estaria se utilizando da anuidade, do impedimento do exercício de focar em razão da atrasa da anuidade, como se fosse uma sanção pura atlística, ou seja... A sanção política, digamos assim, seria essa espécie de sanção política. uma sanção política. Exatamente, ou seja, entendeu o Supremo Tribunal Federal que estaríamos aí permitindo a suspensão do advogado que está devendo anuidade, estaria aí a OAB se utilizando de uma forma de sanção, uma forma de punição, o que é uma resposta fundada no nosso direito tributário. E aí, o que passamos nós, tributaristas, eu vou falar como tributarista, a entender que a anuidade da OAB passa a ter uma conotação tributária, porque a partir do momento que o Supremo diz que eu não posso suspender o advogado que está atrasado porque estaríamos utilizando de uma forma de sanção, nós passaríamos a entender aquilo com natureza tributária. mas efetivamente Fátima e telespectadores, a posição majoritária é de que a anuidade não tem natureza tributária em razão desse regime suigênio que tem a OAB, mas fato é de que houve uma decisão recente do Supremo que deu essa conotação tributária apesar de ser ainda, vamos dizer assim, uma posição minoritária. O tema sobre o qual o professor Guilherme acabou de citar o tema 732 do Supremo, falando ainda nessa toada, professor Leonardo, depois que o advogado está inscrito na OAB, quais são aí as situações possíveis para fazer com que essa inscrição ela deixe de ser ativa e operante? Nós temos duas circunstâncias que vão atingir a inscrição, que são as circunstâncias que geram o cancelamento da inscrição e as circunstâncias que geram a suspensão da inscrição. Seja por cancelamento, seja por suspensão, o advogado perde aquilo que a gente chama de capacidade postulatória, ou seja, o direito de exercer os atos privativos da advocacia. A nossa legislação fixa causas que geram cancelamento da inscrição lá no artigo 11 do estatuto e de suspensão no artigo 12. Mas simplificando, nós temos lá como causa de cancelamento da inscrição, e veja, a causa de cancelamento da inscrição ela faz com que a pessoa deixe de ser advogada. Isso quer dizer que ela não vai poder mais advogar só se se inscrever de novo. Então cancelou a inscrição, matou aquela inscrição de morte, como a gente diz aqui no sul, matada e morrida. Cancelamento não tem como ressuscitar, não é um zumbi que fica lá morto-vivo, não, cancelou, terminou. Passei a exercer uma atividade incompatível definitiva, dentre aquelas descritas no artigo 28, faleceu o advogado, não tem como fazer com que o advogado transmita, gere direito de sucessão na sua inscrição, faleceu, terminou o efeito, a condição de inscrito, o advogado passou, perdeu por alguma razão algum dos requisitos da inscrição, o advogado sofreu a pena de exclusão, pena de exclusão é a pena mais intensa que o nosso estatuto aplica ao advogado, tanto que não basta uma decisão em processo administrativo, além da decisão precisa de uma, que aquela decisão precisa passar ainda pelo conselho e ter uma decisão de dois terços do conselho para excluir, mas gerou a exclusão, vai para o cancelamento da inscrição e até por simples pedido do advogado, quer dizer, o advogado pode pedir o cancelamento e pode pedir também a suspensão, quer dizer, suspende, ah, existe prazo e aqui tem, pode pedir o licenciamento, desculpa, e aqui tem uma circunstância relacionada ao licenciamento que o pessoal faz uma confusão com a pena de suspensão, suspensão é quando o advogado é punido diante de uma infração ética disciplinar, decisão transitada e julgada, então é aplicada uma pena onde ele é suspenso por um determinado período, o licenciamento quando eu peço, ah, eu quero fazer um ano sabático, não quero mais advogar, ah, e não quero também pagar anuidade, eu peço o licenciamento, perfeitamente possível essa circunstância, passei a exercer, por exemplo, uma atividade incompatível, mas que ela não é definitiva, ela é provisória, transitória, durante aquele período daquela atividade incompatível, eu vou ter que me licenciar da OAB, ou eu passo a, e aí é um termo horrível, diante da realidade, da modernidade, mas que está na lei, do advogado sofrer de doença mental curável, o que é uma doença mental curável? é uma doença que atingiu a tua capacidade, mas que tem cura, ah, mas se fosse uma doença mental incurável? Se fosse uma doença mental incurável, tiraria a capacidade, se tira a capacidade, está tirando um dos requisitos da inscrição, e perder requisito da inscrição gera cancelamento da inscrição, então para gerar a possibilidade de licenciamento, que nada mais é do que um pampô, que o advogado perde a capacidade postulatória, ela tem que ser uma doença mental curável, horrível a terminologia, mas é o que a lei diz objetivamente, então existem essas duas circunstâncias que atingem a inscrição e que atingem a possibilidade e capacidade do profissional exercer a advocacia, naquele período, cancelou, não é mais inscrito, não é mais advogado, licenciou, continua a ser advogado, mas durante o período de licenciamento, ele não poderá exercer a advocacia. Eu recebo muita pergunta sobre esses dois aspectos, de pessoas preocupadas com o cliente, o que acontece com o cliente se o advogado tiver a sua inscrição cancelada? Caberá ao cliente procurar outro profissional. Ah, mas ele não vai ser prejudicado, o processo vai ser suspenso e ele vai ser intimado, isso está na legislação processual, vai ser intimado para habilitar o novo procurador. mesma coisa o advogado suspenso, cabe ao cliente procurar um novo profissional, porque o advogado suspenso, o advogado licenciado, ele não pode exercer a advocacia ou não pode atuar como advogado durante aquele período. Professor Leonardo, tive uma curiosidade de perguntar, no caso de um advogado que deixou de ser o patrono da causa, esse cliente teria que contratar um outro profissional como você acabou de falar, mas o dinheiro já pago a esse profissional, teria que ser restituído ao cliente? Aí depende, aí depende porque nós temos uma outra circunstância para analisar. Veja, eu recebi um, e aí é uma questão que muitos advogados deixam, ou não dão a devida importância. Quando se faz um acerto, uma contratação, todas as circunstâncias relacionadas a essa contratação devem estar em um instrumento contratual. O contrato de honorários, ele é base, eu vou até usar um outro termo que eu mais gosto, não é contrato de honorários, é contrato de prestação de serviços, ou melhor, contrato de prestação de serviços advocatícios, onde eu vou me preocupar, sim, fixar o valor dos meus honorários, o valor da contraprestação do serviço, mas também toda uma série de circunstâncias que podem acontecer no decorrer desta prestação de serviço. Então, vamos imaginar que eu fiz um contrato, recebi um valor para acompanhar o processo até o final, e eu não acompanhei até o final. Evidentemente, eu vou ter que devolver proporcionalmente ao trabalho que eu não vou fazer, mas eu tenho o direito de permanecer com a remuneração pelo trabalho desenvolvido. então não é devolver todo, é devolver proporcionalmente ao trabalho desenvolvido e aquilo que eu deixei de fazer. Isso é fácil? Não. Isso é extremamente difícil. Isso tem que ser analisado caso a caso. Isso não é matemática. Nós temos uma regra geral que para ser aplicada no caso concreto devem ser analisados, verificados, visualizados aquelas condições. Isso é uma situação que muita gente não entende. E o Guilherme passa por isso, por a gente ser professor também, além de advogado, estar em rede social. As pessoas fazem pergunta para a gente de uma linha, quando tem um processo de 10 anos atrás, ela pergunta assim, professor, foi seu aluno, o que eu faço nesse processo acontecer ou tal coisa? Eu já não poderia responder para uma questão ética, mas ainda que eu quisesse ajudar, eu só poderia ajudar se eu olhar seu processo. porque tem uma série de circunstâncias ali que devem ser analisadas, que devem ser verificadas. Então, o advogado está licenciado, foi suspenso, ou simplesmente acontece alguma outra coisa que pode acontecer, que pode gerar, pode haver a revogação de poderes ou a renúncia. O cliente pode, a qualquer momento, porque a relação cliente-advogado é uma relação de confiança. O cliente pode chegar e não quer, mas seu serviço vai revogar os seus poderes. Pode? Pode. A revogação por parte do cliente, ela exige que o advogado devolva os honorários? Não. O advogado tem direito de receber os seus honorários proporcionalmente ao trabalho desenvolvido. E a atitude do advogado, ele pode também não querer, não ter mais interesse em exercer a advogação, emprestar aquele serviço? Pode. Ele vai renunciar. A renúncia, ele tira o direito de receber honorários? Não. Ele vai receber proporcionalmente ao trabalho desenvolvido. Ah, mas ele já recebeu para trabalhar até o fim. Talvez ele tenha que devolver? Talvez sim. Tudo de forma alguma. Vai ter que ser analisado, medido, o que foi, que tipo de serviço foi oferecido, foi prestado até aquele momento e verificar aí o que se deve devolver se tiver que devolver. Então, a resposta, infelizmente, ela não é objetiva. Ela depende das circunstâncias do caso concreto. Certo. Professor Guilherme, durante as sessões de julgamento, existe aí algum tipo de hierarquia entre magistrado, advogado, enfim, promotor de justiça, defensor? Essa pergunta faz uma fantástica. É fantástica pelo fato de que se tu queres saber a realidade ou efetivamente o que deveria ser. Mas assim, vamos lá. Efetivamente, não existe nenhuma hierarquia. Nós estamos aqui como figuras indispensáveis à realização da justiça e eu quero até te trazer um exemplo, talvez, para te ilustrar. Os penalistas, os criminalistas, eles brigam há muito tempo pela igualdade de localização junto, por exemplo, à realização do tribunal de um júri. Ou seja, eles brigam por muito tempo com aquela ideia de que o Ministério Público ao lado do juiz estaria trazendo aos jurados, ou seja, aos julgadores do tribunal do júri, uma talvez uma facilitação ou talvez uma melhor expressão para o leigo como se fosse algo que fosse favorável à acusação e que efetivamente eu entendo que é assim. Me parece que ambos, seja o procurador, o advogado, seja o promotor, eles deveriam estar e o magistrado também ao pé de igualdade dentro de um tribunal, dentro de uma sessão. mas efetivamente a gente sabe que muitas vezes isso é ignorado e infelizmente nós advogados acabamos arcando normalmente em prejuízo porque normalmente nós estamos ali em situação física, propriamente dito, desprivilegiada em detrimento dos demais atores do processo. Mas sim, se entende, inclusive em razão da lei federal, do nosso Estatuto da Ordem e também, por que não, da Constituição, que nós deveríamos estar ao pé de igualdade, está bem? Professor Guilherme, falando em pontos específicos para o exercício da advocacia, a gente tem aí a chamada inviolabilidade do local de trabalho e outros pontos mais, mas agora de um ponto específico, eu queria saber se as interceptações, poderia haver interceptação telefônica, por exemplo, das ligações, trocadas ou mensagens, enfim, entre advogado e cliente? Bom, vamos para a prática e para a lei. me parece que nossa profissão, salvo se estiver comprovado que o advogado esteja cometendo um delito, um crime, nossas falas, nossas atitudes, nossos gestos, eles são invioláveis, ou seja, eles não poderiam estar suscetíveis de qualquer tipo de interceptação e inviolabilidade. Eu te trago aqui até como exemplo também, só para te ter essa ideia, Fátima, nosso direito tributário, nós, obviamente, nós temos inúmeras informações confidenciais, financeiras, sobre atividades dos nossos clientes e, inclusive, a lei nos protege no que tange a inviolabilidade, ou seja, os fiscais, eles, se nós não desejarmos, nós não somos obrigados a estar prestando as informações. Agora, efetivamente, ser comprovado que o advogado está agindo em coluí, em associação, realizando um delito e, sobretudo, com observância anuência e acompanhamento da ordem dos advogados, aí sim, me parece que seria possível, mas agora, só em situações extremas, mas defendo aqui, sim, impiamente, a nossa inviolabilidade, até porque nossa profissão, ela trabalha com o direito de defesa, com o exercício contraditório com a defesa e, sobretudo, para defender a democracia, como bem diz o professor Feta. Eu vou ainda um pouco mais longe, vou aproveitar, já que nós estamos no debate aqui, o Guilherme me deu a oportunidade e comentou sobre isso, a inviolabilidade do local de trabalho, dos instrumentos de trabalho do advogado, ela vem exatamente para garantir uma outra, uma obrigação, um dever do advogado que é a manutenção do sigilo profissional. O sigilo profissional do advogado, ele vem de uma ideia muito simples, faz parte, em príncipe a sua atuação profissional, não é decorrente de uma cláusula de confidencialidade, sigilo profissional é porque tudo que o advogado, toda e qualquer informação que o advogado receber, seja ela oral, documental, WhatsApp, telefone, o seu cliente passou a informação, essa informação, ela está protegida pelo sigilo. Tanto que, desrespeitar sigilo, além de ser uma infração ética, é crime. Então, cabe ao advogado a manutenção e garantir que todas essas informações estejam protegidas. Por isso, a ideia de inviolabilidade. E mais, o estatuto ainda inseriu, questão de quatro, cinco anos atrás, a criminalização do desrespeito de algumas prerrogativas. E uma das prerrogativas que desrespeitadas tipificam aquilo é exatamente a quebra da inviolabilidade ou do local ou dos instrumentos de trabalho do advogado. Sim, é uma inviolabilidade que não é absoluta, não, não é. Ela pode ser quebrada diante de ordem judicial específica e objetiva comprida com a presença de representante da OAB. Agora, pura e simplesmente desrespeitar, é crime, e é crime porque também cabe ao advogado respeitar ou garantir o sigilo de todas as informações que ele recebeu do cliente. Não é porque o advogado está sentado numa mesa do bar que alguém chega lá e conta uma história para ele e ele é obrigado a respeitar o sigilo. O advogado não é padre, ele não está ali recebendo confissão. Agora, para os seus clientes, a esse sim, ele tem a obrigação de respeitar e a inviolabilidade vem também no sentido de proteger o sigilo profissional. Falando agora objetivamente dos honorários advocatícios, professor Leonardo, que são de dois tipos basicamente, os contratuais que são aqueles acertados, acordados entre clientes e advogados e os sucumbenciais cuja parte vencida paga a parte vencedora em um processo. Eu queria saber quais são os princípios que norteiam e se existem tais princípios que norteiam a condenação ao pagamento da verba sucumbencial. Nós temos um dispositivo no Código de Processo Civil, artigo 85, que fixa e que determina que a parte vencida será condenada a pagar ao advogado da parte vencedora o valor ou um percentual de honorários a serem fixados pelo Poder Judiciário. Como tu bem lembrasse, nós temos honorários que são fixados diante da prestação de serviço entre advogado e cliente, onde o advogado tem a liberdade de fixar o valor do seu trabalho. Onde fixa? Ah, mas tem a tabela da UAB. A tabela da UAB é um indicativo, nada mais do que isso, é um norte. O advogado tem todo o direito de fixar o valor do seu serviço. Os honorários de sucumbencia são honorários fixados em decorrência da atividade judicial do advogado e serão pagos pela outra parte. Não é o seu cliente que paga para ele o honorário de sucumbencia, é a outra parte. Caso o cliente do advogado seja vencedor. Então, o meu cliente vencer, cabe ao Poder Judiciário e impor a parte contrária com o pagamento dos honorários advocatícios. E aí, o próprio parágrafo 2º do artigo 85 fixa, que vai fixar esse percentual que nós temos um limite mínimo e um limite máximo entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, ou sobre o valor do benefício e, em último caso, sobre o valor da causa. Não existindo nem condenação, nem o valor do benefício. Vai ser com base na atuação do advogado, grau de zelo, tempo do processo, qualidade das peças, elementos eminentemente subjetivos que devem fazer parte da decisão do juiz. Por quê? Como toda e qualquer decisão, a decisão do magistrado que fixa no horário é uma decisão que deve ser fundamentada. o que o CPC traz? Critérios de fundamentação. O que o juiz deve olhar no processo? Que tipo de informação ele deve buscar para poder fundamentar a sua decisão no sentido de fixar? Em 10, em 12, em 15, em 18, em 20, em 5, enfim, entre 10 e 20% sobre o valor da condenação. Nosso grande problema aí, na condição de advogados, é quando falta naquele processo essa condenação, esse valor de benefício. E aí, nós acabamos, são dois momentos que o advogado sofre muito. E aqui já fica até uma reclamação, quase, uma tristeza, Fátima. O primeiro momento é quando o valor que está sendo discutido é um valor ínfimo. E os juízes gostam de fixar percentual sobre o valor ínfimo, que é quase uma ofensa para o advogado. Eu já tive honorário de sucumência e fixados em 14 reais. Até hoje, eu não fui buscar porque eu acho que é uma ofensa. Ah, mas e daí? E daí, porque o trabalho desenvolvido, ele tem que ter ser remunerado de uma forma adequada. Ah, mas se o patamar é ínfimo, o juiz tem na lei a possibilidade de fixar valores objetivos em mil, dois mil, cinco mil? Tem. Perfeitamente possível. Aliás, o parágrafo do artigo 85 diz exatamente isso. só que aí nós temos outro lado, quando o valor da condenação é muito grande. E aí nós tivemos o quê? Magistrados fixando abaixo do mínimo legal. E isso gerou uma grande discussão, uma grande, uma postura institucional da UABU bastante forte nesse sentido. Porque nós temos patamares entre mínimo 10 e o máximo de 20. Ah, não pode furar o teto de 20? Não, não pode. como não pode também ir abaixo dos 10%. E aí nós tínhamos causas onde o valor de um percentual mesmo usando 10% iria muito alto, o que os juízes faziam? Fixavam em 1%, em 2%. Claro, decisões que depois eram caçadas pelos tribunais superiores, mas que exigiam dos advogados esse tipo de postura. A gente tem que recorrer para fazer com que a lei seja obedecida, com que a lei seja respeitada. infelizmente a gente ainda tem isso. Bom, eu vou falar aqui diretamente para você, falando aí de honorários advocatícios, eu quero convidar todo mundo para assistir no YouTube do STJ a uma edição do Entender Direito em que falamos exclusivamente de toda a legislação, enfim, a jurisprudência a respeito dos honorários advocatícios. Está simplesmente imperdível, né? E retomando aqui a nossa conversa para a gente finalizar o programa, infelizmente uma hora assim passa no estalar de dedos, no piscar de olhos quando o papo está bom. Eu gostaria de ouvir de ambos, né? Acerca da presença da advocacia na composição dos tribunais de justiça. Eu quero saber como é que funciona essa reserva de vagas e também, claro, da importância disso para a democratização do sistema de justiça de uma forma geral. Começando então pelo professor Guilherme, por favor. Fátima, a presença do advogado, ela, a própria Constituição define, ela é essencial para a realização da justiça e sobretudo quando a gente fala da participação do advogado junto ao poder, o exercício do poder decisório, né? E em razão disso, sem dúvida nenhuma, o que a gente chama de quinto constitucional, ele ganha uma relevância e uma importância gigantesca, justamente para que se tenha a paridade de armas, que a gente tenha efetivamente o exercício do contraditório ampla defesa sobre um outro viés. Eu te confesso, Fátima, que eu já estive do outro lado da força, vamos dizer assim, eu já estive por muito tempo junto ao Poder Judiciário e nós sabemos, e aqui os ouvintes que me ouçam com bons ouvidos, né? Mas nós sabemos de que forma o Poder Judiciário muitas vezes encara um problema sem conhecer muitas vezes o outro lado da moeda, do outro lado da parte. E quando a gente tem um advogado que consegue entender talvez com a melhor precisão essa ideia de figurar para os dois lados, vamos dizer aqui de uma linguagem bem didática, seja pelo lado da acusação, seja o lado da defesa, seja o lado de quem cobra, seja o lado de quem deve, me parece que essa paridade e esse viés e esse olhar talvez distinto do que o Poder Judiciário te dá àquele concursado que muitas vezes não conhece o que nós passamos e as mazelas do cidadão, me parece que é de extrema importância o quinto constitucional para a realização da justiça. Por favor, professor Leonardo. Por exemplo, vejam, pensem comigo assim, associne sobre um determinado viés. Quem é que recebe, pensando no processo judicial, quem é que atua diretamente como cidadão? Quem atua diretamente como cidadão é o advogado. O advogado conversa, o advogado consola, o advogado dá para ele notícias boas e notícias ruins. Então, o contato do cidadão, o contato pessoal do cidadão é com o advogado. O advogado acaba recebendo uma carga muito grande de informações e de emoções. O Poder Judiciário, o Poder Judiciário, ele recebe informações trazidas de uma forma totalmente impessoal, antigamente era em papel, hoje são em documentos eletrônicos. Muitas vezes, e aí ocupa a nossa advogado, não claras, não precisas, não objetivas, e é dali que ele vai tirar as suas decisões. Por que eu estou dizendo isso? Porque esta impessoalidade das informações ou dos autos do processo, por vezes atinge muito a pessoa do julgador. A pessoa do julgador, por vezes, ela perde algo que é essencial para todo e qualquer juiz, que é saber que aquela pessoa que está lá, que já tem o nome, ela sente, ela sofre. Tem uma frase do Foscou, que é um poeta de antigamente, que diz se o rosto estampasse o que o coração sente, tanta gente que rir talvez chorasse. Às vezes, falta isso para o Poder Judiciário. E aí vem o Quinto Constitucional. O que é o Quinto Constitucional? É uma forma de oxigenação do Poder Judiciário. É uma forma de tentar trazer essa visão de pessoas que tiveram na sua vida profissional esse contato direto não com nomes, mas com pessoas. Pessoas que sentem, choram, riam, que têm sentimentos. E talvez ali, desse terceiro, essa pessoa que vai participar agora na condição do julgador, ter a oportunidade de contribuir e, muitas vezes, trazer essa visão diferente do cidadão. Bom, é isso. Passou muito rápido, né? Só uma hora, sim, passou no estalar de dedos, como eu sempre falo. Nós conferimos hoje o terceiro de quatro episódios da série sobre funções essenciais à justiça e eu conversei sobre advocacia com o meu convidado, professor e advogado Guilherme Pedroso da Silva, a quem eu só tenho a agradecer essa aula. Pátio, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pelo convite aqui, estenda um fraterno e grande abraço para todo esse pessoal da TV Justiça. Muito bom estar aqui falando daquilo que a gente faz juntunamente, né? E amo o que faz, sobretudo, que é falar sobre o exercício da advocacia. E, sobretudo, ainda, né? Estar ombriando aqui ao meu lado junto com o meu grande amigo, meu eterno professor e ainda assim sempre será, né? Meu mentor aqui, professor Leonardo Fetter. Muito obrigado, Fetter, por estar aqui contigo. Obrigado pelo convite e pelo carinho também. E espero, Fátima, que a gente possa voltar a se encontrar tão logo possa para falar sobre outras questões da advocacia e, quiçá, para o nosso querido direito tributário. Obrigado, Fátima. Muito obrigado. Obrigada também, claro, ao nosso professor e advogado Leonardo Fetter. Muitíssimo obrigada pela participação aqui no Entender Direito. Eu só tenho a agradecer, em primeiro lugar, pelo convite e pela oportunidade de falar e de conversar sobre o tema que é tão gostoso, tão prazeroso, que é conversar sobre a advocacia. Só tenho a agradecer. E fica o meu beijo na careca do Gui, que é sempre bom poder conversar com ele e debater, embora ele seja um eterno provocador. Mas é assim que eu gosto. Senão, não tem graça. Obrigado, obrigado de novo pelo carinho e pelo convite. Deu pra sentir esse amor de ambos pela profissão e muito bom sentir essa energia de vocês. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela aula brilhante de hoje aqui no nosso Entender Direito. E claro, agradeço também a sua companhia aqui no Entender Direito de hoje e já te espero no próximo encontro. Se você quiser conferir todas as edições do Entender Direito e tudo que a gente da comunicação do STJ produz, acesse as nossas plataformas digitais de áudio e vídeo. E se você prefere o YouTube, faça agora mesmo a sua inscrição no canal do STJ e não perca nada do que a gente divulga por lá. A gente se encontra! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!